Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de agora é um FD. É um FD de temporada. Acabou a temporada agora de inverno, né? No Japão. Inverno, deixa eu conferir aqui. Pau, outono. Perdão. Tá a temporada de outono no Japão. Na verdade, eu confundo as coisas. Mas é aquela última do ano 2021 e, como sempre, eu pego e faço um tour, um panorama sobre os animes que eu vi nessa temporada e o que eu achei deles em geral. Comentário, uma crítica básica, quais foram os melhores, os piores dessa temporada, quarta temporada, eu tô no Japão, no caso, né? Eu tô muito... Eu vou fazer esse vídeo aqui, mas minha cabeça tá mil por hora, tá em mil lugares diferentes. Eu não sei se vai ficar bom. Espero que eu não fuma muita bola, não fale muita besteira. E não fique muito longo. Normalmente esses vídeos são longos, eles têm, né? De 30 a 50 minutos ou mais. Mas vamos lá, vamos tentar. Então eu vou gravar a tela pra vocês e pro chart e falar dos animes em geral e fluindo entre eles. Eu tava acompanhando, né? Como eu sempre faço. Espero que vocês não fiquem muito entediados. Mas é isso aí. Então, temos aqui o chart. FAU, né? Como vocês podem ver, aqui já tá a próxima temporada 2022. Que aí sim é inverno. Fomei bola nisso, mas voltando então. Então, essa temporada eu vi até que bastante anime, embora o caso eu esteja morrendo de falta de tempo e tudo atrasado do clube do anime e trabalho. Eu tô exausto nesse fim de ano, né? Agora melhorou um pouco a do pequeno momento de férias, assim, de final de ano. Mas mesmo assim, não sei como é que eu vou dar conta das próximas temporadas. Mas tá bem complicado. Eu tô tentando reorganizar a minha cabeça, assim. Tô muito bagunçado nos meus pensamentos. E meu emocional em geral. Mas ok, então eu vi o Moshoku Tensei, a segunda metade, segundo o Kur. Sim, uma palavra fenomenal. O anime engrandece demais. Ele consegue ter uma RPG, logicamente que é um Isekai. Mas um RPG com uma possibilidade de vilão, possibilidade de desfecho muito grande. Assim, o overpower do personagem começa a diminuir muito. Ao mesmo tempo que ele começa a ter muita dificuldade. E a relação entre personagens também engrandece demais. A jornada do Rude com a Ares e o Ruggerdo pelo mundo. Até encontrar o pai dele. Os desfechos emotivos em relação à família dele. A descoberta dos vacilos que ele deu, né? De ter tido aquela magia que teleportou todo mundo do vilarejo. O resultado que aconteceu com a família da Ares é terrível. Então o anime engrandece muitas coisas. Muitos mini-arcos. Muitos arcos individuais de personagens. Muitos personagens evoluindo. A Ares evolui muito. O Ruggerdo também começa a evoluir. O Rude evolui bastante. O pai dele é bem interessante. O arco do pai dele que é trágico e triste pra caramba. Então, puta. Um dos melhores animes da temporada batido assim. Sem chance. Muito bom. As lutas muito boas. Teve uma luta final ali contra o chefão que foi fenomenal. Assim, uma topal. Então esse anime aqui, assim, indesparavelmente muito bom. Não tem como dizer. Acho que foi top 3 da temporada. Tá ali um Moshoku Tensei. Com o seu... As suas tiradas... Piadas internas. Com o seu humor um tanto canastrão, às vezes. Com alguns arcos menos interessantes. Que nem o arco dele na prisão lá. Que ele é aprisionado. E ele vira refém lá da espécie. Da subespécie de lupinos. Eu não sei. Que é a espécie da Grislaine. Da Grislaine. Aquela guarda-costas da Ares. Mas esse arco é um pouco estranho. Mas também faz sentido. Tem uns personagens secundários ali. Como aquele bardo mercenário. Mais mercenário que ajuda ele ali. Tem umas conexões com o pai dele. E é interessante. Bem interessante mesmo. Constrói o cenário. Amplifica o cenário. O cenário é muito bom. A nova deve ser sensacional. E o anime tá fazendo um ótimo trabalho. Tanto na ending, na opening. Quanto no todo o processo. Sim, ótimo. Moshoku Tensei matando a pau. Kimetsu no Yaiba. Teve o arco do trem do infinito. E eu achei fraco. Mediano pra fraco. Assim, comparado com a primeira temporada. Mais morno. Mas ali teve aquele. O Hashira das chamas. Interessante. Tá? Bacaninha. As lutas mais ou menos. O drama mais ou menos. E essa nova temporada tá mais ou menos de novo. Como sempre. Kimetsu no Yaiba. Nunca me ganhou de verdade. É um anime que eu acho. Um shonenzinho cheio de furo. Não explica os poderes. Aí joga uma apelação do poder do sol. Que o poder do sol é aquele que domina todos os outros poderes. Que origina todos os outros poderes. E o nosso protagonista. O Tanjiro agora vai ser o grande mestre apelão. Que vai dominar a técnica master. Que domina todas as outras técnicas. E blá 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 do shonenzinho. Os vilões estão meia boca. Nessa nova temporada também. Só tem esses. Não o Hashira. Mas os pilares do lado oposto. No caso. Não convence. O cara do vento. Não convence. Os protagonistas são meio sem graças. É muita piadinha besta. Eu realmente não impacto com o Kimetsu. Eu não bato com o Kimetsu. Não vai. O humor não vai. O cenário não vai. O protagonista não vai. E eu não... E tirando que eu acho que a estrutura nele de narrativa. De long range. O alcance do anime. A amplitude do cenário. A amplitude dos poderes. Como desenvolve o world building. Pra mim não convence. Então o Kimetsu no Yaba é razoável. Não é ruim. A animação é mais ou menos. Era melhor na primeira também. Funciona mais ou menos a dinâmica dos personagens. Mas não vai. Assim. Eu vejo. É bacaninha. É divertido. Mas é só isso. É meia boca. E tá começando agora a nova temporada. Na verdade. De seis episódios. É que o arco do trem do infinito. Foi muito. Cobriu uma parte muito grande da temporada anterior. Que foi a temporada de agora. De outono. E agora ele começou de inverno. Meio que. Com o pé esquerdo. Com o pé direito. Não sei. Meio torto. Porque a temporada do trem do infinito. Comeu muita parte do anime. Mas enfim. Segue bola pra frente. Segue pra frente. Seikai Saikonwan Satsusha. Eu vi esse Seikai. O Seikai do assassino. Ele é bem a harem. Isso é um problema. Ele é muito. Ele tem um potencial. Que não é desenvolvido. Porque ele pega leve. Ele podia ser muito mais. Violento. Muito mais sanguinário. Muito mais sério. Maduro. Ele fica muito mais. Para parte da estratégia. Parte da construção. Do que é um assassino. Contra um herói. O que é legal. O último vilão. Antes de ele acabar. A estratégia dele. Até convence um pouco. Embora um tanto absurda. Um tanto exagerada. Faz sentido. É interessante. É sutil. E apelona ao mesmo tempo. E usa da. Digamos. Da personalidade. Da identidade do personagem. Que é ser assassino. E não é um guerreiro. Não é um cara. De combate a curta distância. É um combate a longa distância. É um combate estratégico. Ele visa sempre o objetivo. E não o meio. O meio não é tão importante. Mas o objetivo sim. Ele consegue resolver. De fato. O conflito. Só que aquele esquema de harém. No anime. Matou o anime um tanto. Ele pega muito leve. Na parte de. De densidade. Densidade de terror. Densidade de maturação. Ele é muito infantil. Tem tudo para ser um anime. Muito mais pesado. E muito mais gore. Muito mais tenso. Mas ele acaba. A tirada do deusa. Ficar invocando heróis. Fazendo piadinha interna. Em certo sentido é legal. Mas depois fica estranho. E todos os heróis. Que ela vai invocando. Supostos heróis. Vão decaindo. Decompondo. Entrando em ostracismo. Não conseguindo efetivar. Sua missão de ser um herói. Não um herói. Um anti-herói. Que vai matar o herói. Não sei como é que eu vou julgar. Esse personagem. É um anti-herói. É um anti-herói. Com outro herói. Que é uma espécie de maldição. Que vai acender. E vai destruir o mundo. Então tem que ter lá. No caso o assassino aqui. E entre outros. Que foram invocados. Para conter. Então é minha boca. Tem coisas boas. Tem coisas legais. As magias. Dinâmica de magia. Bacaninha. Mas não. Não convence. Então é um anime que eu vejo mais para o NTT. Esse aqui. Lógico. O Mugen no Hacharen. Que eu estava falando do Kimetsu. Falei do Mugen também. Então já falei do Mugen por tabela. Tem muito o que dizer. Eu gostei um pouco do Hashira. Aquele esquema de vício de linguagem. Vício de clichê. De personalidade. Que jogam no personagem. Para ele ter um carisma. Funciona. Entretanto. A densidade dele. Como construção de Hashira. Como densidade dele. De construção de infância. Para dar o processo de ser um pilar. E tal. Mais ou menos. Eu não achei grande coisa. É bacaninha. Mas não me convence. Então. E o vilão também. Totalmente. É genérico. Nada. Agregar. Então. Sim. Kimetsu no Hacharen. É mais ou menos. Começão. Há. Eu vi os dois primeiros episódios. O Fonsuber. Que é o Fênix Fonsuber. Não sei se aconteceu. O que aconteceu com eles. Que é. Tradutor. Ou. Typing. Porque tem muita coisa na tela. Então tem que ficar o tempo inteiro. Jogando tradução ali. É um anime que exige muito trabalho. E muito esforço. E muito empenho. Então ele é desgastante. Então o Fonsuber. Fonsuber deu uma comida de bola. Não continuou. E eu também fui junto com o Fonsuber. Não vi. Assim. Eu vi dois episódios. O anime é ótimo. A premissa é interessante. O humor é muito bom. O timing é legal. Ela acha que é um anime bobinho. De relacionamento. E de ansiedade social. E blá blá blá. Mas ele é um bom anime. É um bom anime de temporada. Eu. Não vi. E eu tenho que ver. Tá baixado. Não. Não tá baixado não. Larguei mão. Tem que baixar. Porque o Fonsuber não fez. E eu fui junto com o Fonsuber. E eu faço isso de vez em quando. E é uma porcaria. Porque depois pra retomar o anime. E se tirar o anime do língua. O inferno em vida. Tem. Sei lá. Eu perdi a conta de quantos animes. Eu já deixei no metade. Por causa disso. Esse aqui pode ser mais um desses. É um ótimo anime. Eu gostei da direção. Eu gostei muito da paleta de cor. Da direção de câmera. Dos ângulos são muito bonitos. O traço é bacaninha. Combina bastante com o humor do anime. E o timing é bom. Mas. Eu tô no meio. Eu sei que é bom o anime. Mas não terminei. Deve ser um dos melhores da temporada. One Piece. O arco de Wano. Teve um episódio sensacional. Que foi o episódio da luta dos samurais. Da luta dos. Dos standards. Do. Do alguém. Alguém. Fica alguém. E. E batendo no Kaido. Foi foda aquele episódio. Mas em geral. Assim. Dei minha boca. Episódios lentos. Travados. Mal desenvolvidos. Batalhas clichês. Arrastado. Mas é um bom anime. Porque o One Piece é divertido. Algum humor aqui e ali. Uns arcos mais bobos aqui e ali. Alguma coisa interessante. Como a luta da Big Man. Levando a porrada. Da Robin. E do Jinbei. Foi bacana. O Usopp. E o Chopper. Fazendo um meia boca ali. Mas um. Meia culpa ali. Funcionando. Do Anami. Também. Na sua parte cômica. Tá divertido. Traço e animação. Depende. Trilha sonora. Mais ou menos. Depende muito. Cada episódio. Varia. Então é muito instável. A One Piece. Como sempre. Mas eu gosto de One Piece. Sou fanboy de One Piece. Não dá pra negar. Depois de anos e anos. Vivendo no universo de One Piece. A gente acaba. Curtindo. O cenário. Tá aí. Tamo em One Piece. Saihata é na Paladins. Também vi. Eu gostei bastante. Do desenvolvimento. Do primeiro arco desse anime. É um anime. Distendido. Muito lento. E vai. Pondo assim. O grau. De amplitude. Do cenário. Eu acho que ele come bola no fim. O arco final. Ali. Que é o arco. Onde ele estabiliza. O protagonista. O protagonista. Fica todo. Abalado. Por causa da responsabilidade dele. De ele ser um herói muito poderoso. Que nem é tão poderoso assim. Ele levou um pau. Ele apanhou horrores. Na última batalha. Quase morreu. Só ganhou por causa da apelação da espada dele. Que é uma espada muito. Amaldiçada. Muito ignorante. Mas ele fica todo traumatizado. Esse trauma é legal. Mas eu achei um tanto torto. Eu gostei mais do primeiro arco. Que é o arco de fundamentação dele. De treinamento dele. Que é o arco dele. Se tornar um grande herói. Entre aspas. Também. Esse KSni. E os antagonistas. Não. Os coadjuvantes ali. Que circundam o protagonista. São legais. Eu gostei bastante do mago. Principalmente. O mago é muito legal. Mas a sacerdotisa. E o zumbi também. O esqueleto é bacana também. O protagonista funciona. Ele é um paladino. Como ele se torna paladino. Também é interessante. Só que depois que ele se torna paladino. Fica um tanto bamba. As missões. E o anime termina meio assim. Naquele esquema. Não sei. Ficou na dúvida. Ficou na dúvida. Mas eu gostei do anime em geral. Muito mais interessante. Kimetsu em geral. Pelo desenvolvimento do protagonista. Pela amplitude dos dons ali. O vínculo com a divindade. E a divindade tem uma possibilidade. De se tornar uma divindade. Que cai em decadência. Essa decadência é própria. Dos próprios súditos delas. Então a divindade é neutra. Mas fica decadente. Depois pode ser ascendente. Varia. Isso é legal. O vínculo com as divindades. E você honrar as divindades. É interessante. Só que não foi desenvolvido. Porque o anime não teve tempo de desenvolver. Ele foi arrastado. E esse arrastado nele foi positivo. Só que por ele ser arrastado. Ele também não desenvolve. Se ele não desenvolve. Ele não entrega. Se ele não entrega. Você fica na dúvida. Então é um bom anime. Para a frente. Próxima temporada promete. Espero que melhorem um pouco. A relação emocional. Do. Dramática do anime. Que é tudo bem. O protagonista ter lá. As suas quedas emocionais. Mas a tensão dramática. Ficou mal encaixada. Eu achei. Pelo menos. Principalmente no fim. Esse Shin no Nakama. Não vou falar o resto. Porque é grande. Mas Shin no Nakama. Eu particularmente. Amei esse anime. É um anime muito zebra. Muito zebra. Eu gostei muito. Da utilização da premissa dele. Ser um cara. Que é um. Parte do grupo do herói. E a heroína. As partes filosóficas. As partes psicológicas. Nesse anime. São interessantes. Elas não são muito desenvolvidas. Não são over desenvolvidas. Mas elas são interessantes. Na execução. É singelo. Mas a execução. É pertinente. Então achei esse anime. Muito coerente. Muito. Entregou muito. Do que prometeu. Sabe? Ele promete e entrega. E quando ele promete e entrega. É um bom anime. Então esse esquema. Do herói. Com a protagonista. Ser jogado de lado do bando. Por conflitos políticos. E de ego. Ali. Dos membros do bando. Ele vai para o campo. Para um país periférico. Uma cidade periférica. E faz a vida dele lá. O relacionamento amoroso. Desse anime. Que é o protagonista. Com a Ored. Com a. Que nome da menina. Que também. Ah. Que sílaba curto. O nome dela. É muito interessante. Eu vou pegar. No my name list. Aqui já. Já descobri o nome dela. É muito interessante mesmo. Esse relacionamento afetivo. Do Red com a Ritchie. A Ritchie e o Red. Tem um relacionamento afetivo. Muito maduro. Muito bem construído. Eu achei muito respeitoso. Muito bem feito. O relacionamento deles. E a relação dele com a irmã. Também é legal. O que mata esse anime. Que mata no sentido positivo. Que leva ele muito grande aos dons. Cada personagem. Quando ele nasce. Ele nasce com um dom próprio. Esse dom próprio. É uma espécie de determinação. De tendência. De. De comportamento mesmo. É um comportamento. É uma definição de futuro. É uma definição de ambição. É uma pulsão. É até certo. Um toque. É uma fraqueza e uma força. Cada personagem tem um dom. Os dons definem até certo ponto. O futuro de cada pessoa e personagem. Isso é bem legal. É razoavelmente bem utilizado. Porque não dá para pegar os dons ao fundo. Tipo o dom dele. Que é o guia. Que é o cara mais neutro. Que ele consegue se afastar do dom dele. A própria Ritchie. Também consegue se afastar do dom dela. Porque eu lembro qual era o dom dela também. Tem o dom do herói. Que é minuciosamente trabalhado. O desfecho dele é muito positivo. É lindo. É lindo o desfecho do dom do guerreiro lanceiro. Da lanceira que tinha lá. Com o herói. Que é a irmã dele. Que é a ruína de cabelo azul. Tem um desfecho muito positivo. Eu achei que o anime é muito escada. Que ele vai engrandecendo. E ele usa bem a premissa de se afastar do perigo. E ao mesmo tempo de combater o perigo. É muito mais entre relações interpessoais. E entre conflitos pessoais. Mesmo no sentido emotivos. Do que o vilão. Porque não tem o vilão de verdade. O vilão de verdade é um pseudo vilão. Que é um vilão que retoma o seu poder. Que busca e visa corromper o herói. E tem o vilão que era um quadruvante principal. Pode dizer assim. Que é o mago lá. O cara da sabedoria. Do dom de sabedoria. Que entra em decadência por causa da sabedoria. Isso é interessante. Não é bem desenvolvido. Mas é interessante. E nessa decadência ele vira o vilão da história. E essa parte também dele quase matar. Por inveja. Por N outras coisas. O Urito. O Ured. Na verdade. O Ured. E a Urito como par romântico. Funciona. Tem umas bobeirinhas assim. Tipo a assassina. Que não funciona muito bem. Que é a melhor amiga da protagonista heroína. A irmã do Ured. O anime funciona. Eu gostei demais desse anime. É um anime que vale a pena. É um anime diferente. Com uma proposta meio torta. Mas que consegue ter uma entrega dessa proposta muito positiva. Que é o contrário do que aconteceu com o Taki Op Destiny. Taki. Takti. Takti Op Destiny. Nossa. Eu queijei várias vezes. Takti Op Destiny. Agora foi. Então esse anime aqui. O Takti. Ele tem uma premissa interessante. Mas a execução dele é pífia. Ele vai se enrolando no meio do anime. Ele tem uns personagens carismáticos. Como a própria protagonista aí. Que se torna um cosplay de musicarto. E vai lá combater as bestas. Que são as genéricas e estranhas. Eu não entendi muito a lógica do anime. Ele é baseado no que? Numa. Media Mix Project. Não sei o que é isso. Mas é estranho. O anime é estranho. Tem uma estética bonita. Uma trilha sonora bonita. Eu gostei do desfecho. Assim. Das batalhas em geral. É bacaninha. A relação entre personagens é legalzinha. Mas tirando a trilha sonora que é bacaninha também. O protagonista eu gosto bastante. Do cara que perde o braço. Como ele utiliza o poder. Eu também acho positivo. O anime vai se enrolando. Se enrolando. O antagonista. Ou seja. O vilão da história. É clichêzão. É forçado. É bizarro. Ele tem até um pano de fundo ali que justifica por televisão. Mas é mal feito isso. Eu achei mal feito essa execução. Mas funciona. Até certo ponto. Então é um anime bem meia boca. Bem mediano. Mas entretém. Então tudo bem. Tá que te passa. Passa. É passável. O anime dá pra ver. Dá pra ver. Tá bacaninha. Miyuruku-chan. Esse anime também entrega premissa. Entrega bastante. A premissa é bem sombria. Mas ao mesmo tempo é um humor. Um tanto escrachado. É um terror. Que às vezes assusta mesmo. Tem umas coisas que você fica assim. Caralho. Isso é estranho. Isso é tenso. E a perspectiva é sempre o ângulo da protagonista. Da Miyuruku. Acho que é Miyuruku o nome dela. Eu vou ver no meu anime. Isso sempre é o nome das pessoas. Mas acho que é. Então o ângulo dela. Que é a Miko. Miko. Eu já errei já. O nome Miko. A Miko. O ângulo dela de vivência do sobrenatural. É bem feito. É muito bem feito. O anime ele se força nisso. Ele se prende nisso. Ele constrói isso. E é bem construído. Então o anime é muito redondo. Muito redondo. Ela vai construindo a relação dela com esse mundo sobrenatural. O cagaço que ela tem. A estrutura psicológica dela de lidar com esse mundo é fenomenal. E depois ela vai ganhando outras tonalidades. Com as amizades que ela vai fazendo. Com a descoberta das potenciais de poder da amiga dela. Que é uma sacerdotisa ambulante. Uma home ouja ambulante. Só que ela não sabe disso. As tiradas e o humor do anime. Ela só tem que estar comendo. Para repor energia dessa amiga dela. Que eu não lembro o nome também. Vou ver de novo aqui. Desculpa aí. Eu sou horrível para nome. Eu estou meio descentrado. A Hanna. A Hanna, cara. O humor da Hanna com a... Esqueci o nome. Miko, né? Hanna e Miko. É a Miko. A Miko e a Hanna. A dinâmica delas. E a dinâmica dessa outra garota também. Que é sobrenatural. Sensitiva. Ela tem sensibilidade avançada. Só que ela interage com as entidades. A Miko não interage. E a parte mais legal. É a entidade sombria do bem. Entre aspas do bem. Que é o iluminado. Que são aqueles que exorcizam. E aniquilam. E comem as entidades malignas. E outras coisas. Relativo às entidades malignas. Também se tem um canibalismo interno. E a parte mais fenomenal. É que os fantasmas. Eles podem ser neutros. O pai dela é um fantasma. E mora com ela. Isso não é bem explorado no anime. Na verdade é pouco explorado. Mas é muito foda. Eu achei assim. Muito interessante. Porque ela está interagindo com o pai. E sem. Ignorando ele. Meio que não ignorando ele. Está ali presente. E tem esse esquema da maldição. Dos fantasmas também. Possuírem aquelas pessoas que eles amam. Tipo. No arco final. Que há uma quebra de expectativa bacana também. O arco final. Que tem o professor dela. Que é um professor totalmente dark. Que parece que é um psicopata. Aí tem uma quebra de expectativa. E redimem o cara. E jogam o cara para o topo. Isso foi bacana. Foi bem construído. Foi uma quebra de expectativa. Muito assim. Engrandecedora da obra. E ficou bacana. No fim. Eu gostei. Gostei do que fizeram. Gostei do que fizeram. Gostei da execução. De toda a dinâmica. Desse arco. Desse personagem específico. Desse professor. Tem uns arcos menos importantes. Tem algumas coisas com o irmão dela. Que tem um fanservice. Estranho ali. Em relação. Achei um pouco estranho. Em relação dela com o irmão. Mas tudo bem. Bacana. Bacana cobre também a expectativa do anime. Ele estrega um fanservice sustentável. Gostoso. Agradável. Não é forçado. É funcional. E é leve. E anime ótimo. Redondo. Muito tenso. Mas no mesmo tempo divertido. Tem gente que não consegue ver esse anime. Porque ele é medonho. E a animação está assim. E a abertura e a ending. Assim. Incrível. A parte técnica do anime é muito boa. Então. Recomendo demais esse anime. 86. Segundo Cur. Teve uma quebra de expectativa um tanto complicada nesse segundo cur. Que foi o começo dele. Que já mostrou que os personagens não tinham morrido. Isso me deixou um pouco triste. Porque. Bem. Ia ser legal se eles tivessem morrido. Mas eles vão ser usados como protagonistas. Então eles não podem morrer. Então eles tem que fazer o cenário se mover. O cenário. Está estranho. Eu não gosto do como eles desenvolvem essa. Os vilões. Os vilões não me agradam. Os vilões são entidades que podiam ser bioentidades. Mas não. Eles são só psicologicamente instáveis. É muito mais drama do que é densidade o anime. Isso me incomoda. Eu gosto da tragédia. Do sanguinarismo. Dos reinos. É interessante. A política ali de. Ah. Crianças militares. Eles blá blá blá. É legalzinha. Só que o anime ele esfria. Então. Eu achei muito mais legal. A primeira temporada. Ela tinha uma utilização muito mais brutal das pessoas. Era um campo de concentração. Com uma. Uma espécie de etnia. Sendo jogada para o campo de batalha e sacrificada. Na segunda temporada vira um banho de sangue. Mas ao mesmo tempo é um banho de sangue. E. 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 O anime caiu. Assim. O personagem está lindo. A animação está funcionando. Eles deram uma atrasada na produção. Para não comer bola nos episódios. Tanto é que nem sei se vai lançar o 13º episódio. Nessa temporada aqui. Acho que eu vou lançar lá para a próxima temporada. Dá para ver aquela. 66 dias para o episódio 11. Ou seja. Os dois últimos episódios já jogaram para infinito. Porque. Deu problema na produção do anime. Mas. Enfim. Em geral. Respeito por causa da primeira temporada. Eu respeito o cenário. Mas eu acho que é um potencial desperdiçado. Minha opinião. Minha opinião. Mas. É legal. É bacaninha. É um anime que vale a pena ver. Vale a pena porque é legal. E as lutas são ótimas. Shinka no Mi. Dropei no primeiro episódio. Não lembro mais. Não sei o que é. Platinum Ending. Eu vi Platinum Ending. Cara. Aquele. O. Digamos. O filho bastardo. Do. Do cara que fez Dead Not. E. Bakurano. Né. Todo mundo diz que o mangá é bem ruim. O anime. Ele é fraco. Ele é fraco. Ele é cheio de clichê. Cheio de. Coisas tortuosas. Ele tem um vilão merda. Ele tem protagonistas. Meio estranhos. E desfocados. Ele não entrega. É a densidade da obra. Ele não tem uma dramaticidade muito engajada. Você não engaja no anime. A trilha sonora é legalzinha. Achei bacaninha. A premissa é meio frágil. Survival estranho. Os pessoas que morrem. Ou como elas morrem. Não. É tão interessante. Então o anime é bem desinteressante. É mediano. É só para entretenimento mesmo. Os anjos não convencem. Nenhum protagonista realmente se destaca. Nem o cara que é pai de família está com câncer. Esse é o que mais se destaca para mim. E é muito morno. É morno em todos os sentidos. Então não recomendo muito Platinum Engine. Mas vale a pena para entreter. Mas ao mesmo tempo não vale tanto. Se for para ver outros animes. Vale a pena ver outros animes em vez de Platinum Engine. É outro anime de trabalho. Trabalho e relacionamento. Trabalho e escritório. Eles são vendedores de produtos. Eu não sei quais produtos. Eles são vendedores. E se foca na relação da baixinha. Da Egarashi. Com o senpai dela. Que é o gigantão. Lutador de judô e tal. E o vô dela também é gigantão. E anime é fofinho. Anime Slice of Life. Anime gostosinho. É engajado. Você tem muito carisma pelos personagens. Tem muitas relações afetivas internas. Bonitinhas. Eu particularmente amo o Charakter Design. Da melhor amiga da Egarashi. Da menininha morena aqui. Eu acho ela fenomenal. Essa personagem sombria aqui. Ela é bem utilizada. Eu acho. Ela tem um humor muito diferentão. Só que ela é muito coadjuvante. Bem terciária mesmo. Então ela não aparece muito. Mas eu gosto bastante. A relação desses dois protagonistas aqui. Secundários. É bacana. O irmãozinho da mocinha aqui. Ela é gente boa. E os dois protagonistas. Os dois protagonistas principais. Aqui é Agarashi. O Senpai. O Takeda. São ótimos. E o anime. Flui muito bem. É muito gostoso. Ele tem um bom timing. Ele é um anime para entreter. É um anime para o passatempo. Mas é um anime para o passatempo muito. Que entrega muito. E que consegue ser muito satisfatório. Então eu realmente recomendo esse anime. Para quem gosta do gênero. Para quem não gosta de Slice of Life. E romancinho. Não veja. Para quem gosta de romancinho. Slice of Life. Veja que isso aqui não erra. É bem bonitinho. É bem fofinho. Entrega em todos os sentidos. A abertura é linda. Tem umas tiradas muito boas na abertura. A Andy é bacana também. E eu realmente. Não tenho muito o que falar. Mas ele é um anime. Que funciona. Funciona em todos os sentidos. E a estética. A animação é boa. Flui bem. O Senpai é muito bacana. O Takeda. As tiradas dele. Ele é um tiozão. Com um ótimo humor. E ele não entrega muito o romance dele. E o romance é meio torto. Porque a Igarashi não combina muito com o Takeda. Mas aquele esquema lá. Será que vai? Será que não vai? Eu acho que não combina. O casal não combina. Mas estamos indo. E eu gosto do anime. Boruto. Que arco que está em Boruto? O arco depois do... Da morte da Kurama. O Boruto está enrolado. Está enrolado para caramba. Está pior que o Ampista a enrolação dele. Sempre enrolado. O arco de treinamento. O arco de luta genin. Foi uma porcaria. Os genins também. Que viraram genins. Não sei se viraram genin ou jonin. Não sei. Não lembro. É uma porcaria. A sarada virou. Tal. Está chato para cacete. Esse arco novo aqui enrolado também. A cara que é a grande vilã. O desfecho dela foi mais ou menos. Não convenceu muito. Boruto é muito genérico. Eu não recomendo mesmo. Estou vendo por causa da porcaria do Naruto. O cenário me prendeu. Que eu gostei do fim do Naruto. Eu sou um dos defensores do fim do Naruto. É meio furado. Tem um monte de furo. O Boruto começa a pegar o world building. O plot. O roteiro de Naruto. E começa a ficar todo furado. O roteiro de Boruto junto com o de Naruto. Ele tem umas liberdades ali. Em relação a cara. Aos aros de Byakugan. E fica embolado. Eu realmente acho bem desperdiçado. Eu acho que é um anime que não devia existir. Uma continuação que não devia existir. Mas existe paciência. E em Boruto não vale a pena não. Bluebird eu não vi cara. Não sei se é bom. Não sei se é ruim. Eu vi um episódio. Acho que eu achei meio... Não é meu estilo né. É um drama de música. Não sei. Não lembro nem se eu ouvi direito o primeiro episódio. Eu só dropei para esconder outros animes. Então não posso dizer se é bom ou não. Ousama Rankin. Esse anime é fofinho. Lindinho. Ele entrega bem. Ele não é um anime de grande amplitude. Não é um shonenzão. É um anime muito mais singelo. Mas a mensagem dele é muito fofinha. E como ele vai entregando a fantasia. Porque é um anime de fantasia. A aventura. Ele desenvolve muito satisfatoriamente. O Boji é apaixonante. A Shadow é ótima. As tramas políticas de traição são interessantes. O Rei é um personagem bacana. Um bom vilão. E ele é o vilão. A Mina do Espelho. Eu não entendi ela ainda. Mas eu gostei do que eu entendi. Eu não entendi. Mas eu gostei do que eu não entendi. Os personagens que são meio que vinculados à honra. Tipo o lanceiro. O espadachinho. O grande mestre do espadachinho. O cara da serpente. É bacana. A mãe do... A mãe não. A madraça do Boji. É sensacional. Eu não lembro o nome dela. É a... Tá ali no MyNamist. Eu vou ter que dar uma olhada. Perdão. Mas eu sou horrível de memória. Ah, a madraça. A Rilin. Nossa, cara. A Rilin é o melhor personagem ever. Cara, ele é adorável. É incrível. E tem uma coisa que é uma dúvida minha. Como é que ela conseguiu ter um filho com aquele cara? Não respondo. O Daida é um personagem bacana também. O irmão do Boji. Enfim. Ótimo anime, cara. Ótimo anime. E o mestre do Boji, cara. Hilario. O mestre do Boji é muito hilário, cara. O Death Par. Esse cara aqui. O mestre meio... É... Sei lá. Classe média pomposo. Cara, é muito da hora, cara. E tem os personagens que... O Hakuro é legal. O Domas é legal. Assim... Puta, anime foda, cara. O cenário é bom. Os personagens são bons. A relação dos personagens é bom. É... A animação é linda. A direção é fofinha. Nossa, muito fofo. É... A relação dos personagens. A evolução do Boji. O Boji é um carisma mulante. Incrível. Puta anime, cara. Puta anime. É top 3 da temporada. Junto com... O primeiro lá que eu não lembro o nome. Mushoku Tensei. Alguma coisa lá. Mushoku lá. Cara, ótimo. O Sama Rankin matou a pau. Puta fantasia. Puta fantasia. Já a Rissama eu dropei na antiga, né? Teve 20 episódios eu dropei antes. Ele tava bonzinho, né? Anime de Slash of Life sobrenatural bacaninha, mas eu não continuei. Então não sei dizer. O Kaizoku hoje acabou mal, cara. Acabou mal. Achei o fim muito bagunçado. Ele tem uma parte de mistério interessante. Uma parte de enigma interna do anime bacana. Eu gostei da parte de enigma dele, mas o desenvolvimento dessa parte de enigma é meio furada. E o desfecho do plot como um todo é todo embolado e acaba que apenas estética e trilha sonora, é visual e atmosfera, mas ele não entrega. O anime não entrega, então o anime não vale tanto a pena. É uma das coisas que eu apostei, né? Apostei dinheiro, né? Apostei de expectativa, um pouquinho de expectativa. E me passou a perna. Então, infelizmente, o Kaizoku hoje me decepcionou. Shaman King eu tô adorando. Tá muito legal. Eu não lembro direito da do mangá, porque faz muito tempo que eu li, mas... Eu não vi a primeira versão em anime, mas eu tô achando essa versão muito sólida. Tem uns dramas, assim, de filosóficos e psicológicos bem elaborados. A animação é uma porcariazinha, mas a trilha sonora é mais ou menos. Ele não é um chinesinho padrão, tá? Mas o plot, e o que tá entregando do plot, o vilão. E o que tá entregando do vilão, os protagonistas e os arcos dos protagonistas principais. O Yô, o cara do gelo, o cara da lança, a própria Ana. Tirando um pouco o Manta, que tá descartado. Ele tá muito pra escanteio, mas depois tem a arca do Manta, espero que tenha. Os fantasmas estão descartados, estão muito coadjuvantes. Mas os protagonistas, que são os xamãs, estão bem elencados. O pai do Yô, ótimo. E o vilão, ótimo também. Então, é um bom shunen. É um bom shunen, vale a pena. É um shunen bacana. Eu acho que recomendo o Shaman King. O Shaman King tá bem mais interessante que o Himetsu. O Shaman King tá bem mais interessante que... Qual outro shunen da temporada? Boruto. Tá bem mais interessante que... Esse do herói assassino aqui, do assassino anti-herói. Mas ele não é tão bom quanto o Mushoku, nem tão bom quanto o Sonoma Game, lógico. Ele não é... Ele é um pouco melhor do que o Paladino. Talvez também equivalente ou um pouco melhor. Eu gostei realmente, eu gostei bastante desse Shin no Nakama. Sinceramente, eu gostei. Mas acho que ele também é um pouco mais estável. Não, o Shaman King é mesmo nível disso aí. É um Shaman King que eu recomendo. Recomendo bastante. Suki no Laika, aquele anime da astronauta vampira, né? Eu vi um episódio, ou dois, eu vi que era anime mais ou menos, mas eu não tanquei não. Vi que eu não tanquei porque tinha outras coisas pra ver, eu tive que largar mesmo. Acho que é razoável, mas não era uma coisa que me empolgava. A animação tava meia louca, então eu larguei mal. E Sekar Shokudou, ótimo. Cara, muito bom. Esse aqui vale a pena. Ver a primeira temporada é anime de gourmet. Anime gourmet e de fantasia. E Slice of Life também. Mas ele fecha o cenário. Ele começa a fazer as pontas dos personagens que frequentam o restaurante do Outro Mundo se conectar e ter uma interação pessoal. Eles se alimentam, logicamente, que eles vão ali pra comer. os pratos tradicionais, os pratos exóticos, as coisas, sei lá, gourmet do anime. Mas ao mesmo tempo a fantasia vai se interconectando e vai tendo evolução de personagem, arco de personagem e arco de mundo, porque o cenário também tem algum relevância. O cenário é no sentido do mundo da fantasia, não do mundo real. E ele desenvolve como o restaurante nasceu. E é lindo o restaurante sendo criado. Cara, é muito bom, cara. É muito bom o restaurante sendo criado, como ele foi desenvolvido, como ele é passado de geração pra geração. E agora o novo mestre do restaurante é esse cara. E os grandes consumidores, fregueses do restaurante. E as tramas políticas envolvendo o restaurante. Ótimo, ótimo anime, redondíssimo. Eu fiquei um pouco triste porque ele não desenvolveu arcos pessoais das garçonetes. Elas são desjogadas pro canteio. Ficam totalmente descanteio nessa temporada. Eu fiquei triste por isso. Bastante descanteio mesmo. Só o arco dos visitantes fregueses. E um pouco do cozinheiro. E os pratos, como sempre, né? Que dá vontade de comer, é claro. Porque é anime gourmet. Você fica caramba, que da hora. Esses pratos são muito bons. Então, recomendo demais esse anime. Sekai Shokudo. Muito bom. Não arrepende. É uma boa fantasia diferentona. Entrega o que promete. Só que eu achei que comeu bola nas garçonetes. Eu não lembro o nome delas, mas garçonetes. Infelizmente, elas não tiveram grande destaque nessa segunda. Espero que tenha uma terceira. Pra desenvolver mais. Porque é um anime que tem futuro. Ele dá pra você desenvolver o mundo fazendo essa dinâmica. Prato de alimento. Cenário de outro mundo, que é um restaurante. Conflitos políticos. Dá, dá. Ele tá começando a perder a potência, mas dá pra inovar. É um anime com pouco fôlego, mas até onde ele foi, funcionou. Ele não tem muito fôlego, não. Taisho Otomi Otogi Banachi. Gostei. Gostei. Romance. Romance puro. Um pouco de comédia. A relação do protagonista com a sua par romântica. Eu não vou lembrar o nome nem lascando. Vou ter que ver no mal aqui. Vamos lá. A relação afetiva entre a Yuzuki e o Tamahiko. É legal. É bonita. É fofinha. Eu achei que o anime entrega um bom par romântico. Algumas tensões ali em relação à sociedade. Tipo a mina que rouba ele e a família pobre. Ele ser um professor em ascensão. O drama dele ser excluído da família. Ser excomungado da família. Ser expulso. Ele foi deserdado da família. É interessante. É um anime mediano em todos os sentidos. Não tem nada de mais. A relação dele com a Yuzuki é bonitinha. Então é um anime passatempo. E alguns elementos são legais. Principalmente o elemento do arco final. Que é o desespero dele para conseguir salvar ela. E encontrar ela. Porque tem o terremoto. A destruição. É legal. A tensão é bacana. É bem feito esse esquema aí. Mas ele é bem pouco intenso. Pode dizer assim. É um anime muito morno. Embora fofo. E eu gosto. O traço é bonito. O traço é bonito. A relação dos personagens é bonita. Então eu gostei. Eu gostei. Entretanto. Ele não é grande coisa. É um anime meia boca. Mas bonito e elevado. É um slice of life bacaninha. É um romance bonitinho. Fazer assim. Estou me redundando já bastante. E esses personagens são... Válidos. São legaisinhos. Vamos para o próximo. Vai. Tirozano. Tirozano no aqua top. Esse anime aqui. Eu tenho uma dúvida com ele. Ele tem uma entidade. Que é uma entidade. Que é uma espécie de yokai. Após assim. Uma ayakashi. É aquele baguinho lá. Que fica recebendo oferenda. Das protagonistas. eu não sei direito, eu não entendi direito como ele funciona ele tem uma mensagem no anime que eu não peguei tirando isso, que é um plot fantástico que tem a ver com a magia dos aquários a magia do mundo submerso, o resto é muito legal a evolução da personagem principal o amadurecimento dela de transformar-se em ídolo e depois ela perde o destaque ela não é mais principal, ela vira coadjuvante vira principal, vira melhor amiga então a Kokuru, ela tem um momento de destaque depois eles invertem e jogam a bola pra amiga não, a Fuka tem um destaque depois a Kokuru tem um destaque então eles invertem o protagonismo isso é bem feito, porque metade do anime é Fuka fecha, é um arco mais digamos de confusão de vida de busca de estabilidade enquanto ela tá num ambiente novo trabalhando num aquário que é o aquário da... esqueci o nome da aquários Gama 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 o aquário, ele infelizmente eu queria que trabalhasse mais com o aquário mas ele é jogado pra escanteio é um anime original, se não me engano, né? deixa eu ver se ele é original ele é original então ele tem uma execução que ele peca em alguns pontos ele deixa algumas pontas estranhas ele foca totalmente no novo aquário que é o aquário mais famosão lá que é... eu não vou lembrar o nome mas depois do Gama Gama que é a segunda metade do anime focando aí na... na Kukuro esse arco da Kukuro é um arco de evolução de amadurecimento interessante eu não lembro o que aconteceu com o golfinho no anime eu tô com uma puga atrás da orelha eu não lembro o que aconteceu com o golfinho no anime não sei se abandonaram o golfinho mas o arco das tartarugas que é elas... ela fugindo a Kukuro fugindo pro interior e tentando se adequar ao novo trabalho adequar à nova função a evolução da Fuka como protagonista como personagem é interessante o anime é morno ele acaba meio que em um desfecho um tanto pouco climático anticlimático até então ele não tem uma grande amplitude de desfecho mas a execução dele é bonita é um anime agradável extremamente agradável é um slice of life de percurso mas ele não dá uma entrega muito grande então ele é um anime que não tem grandes ambições alguns arcos de relacionamento afetivo não foram desenvolvidos o que é uma pena e não tem um desfecho afetivo amoroso fundante que podia ter tido mas não teve então os pares que trabalham com a Fuka e com a Kukuro são legais os chefes eu achei bacana a dinâmica dela com o chefe principalmente no segundo aquário o vô dela é bem interessante o vô da Kukuro é muito legal aquele cara não tá fermo os amigos dela são legais também os animais não tem tanto destaque infelizmente podia ter mais destaque nos animais a magia acaba ficando um pouco descanteio então ele é um anime um tanto quanto ambicioso que promete demais e entrega de menos então ele é furado é um anime um tanto furado mas eu gosto de Shiroi Suna no Aquatop é um anime que eu recomendo bastante World Trigger eu não tô acompanhando então não vou falar nada mas eu sei que é bacaninha tem altos e baixos é um shonen de longo alcance então não posso falar muita coisa Sakugan eu gostei de Sakugan ele é um anime que tem um desfecho horrível eu acho a finalização dele bem meia boca mas os personagens são bons o Amenempo é ótimo e o... qual o nome do pai dela? Gagamba Gagamba é Amenempo os nomes são ótimos e Amenempo é um puta personagem legal tem um arco legal do Gagamba ali com uma personagem secundária coadjuvante acho que eu vou pegar o nome aqui esse arco é interessante mas ele tem um desfecho meio bosta meio porcaria que é a Zaketo Zakeleto e ele não é um anime muito bom não na verdade é um anime bem mediano mesmo mediano mas eu gosto do anime porque ele é carismático ele me lembrou no início Medin Abyss bem no primeiro episódio só que ele não entrega ele para de entregar esse ele muda o ângulo e fica muito mais fantasia e muito mais comédia ele vai muito mais para a parte do humor e do drama do que para a parte do terror e do... do... da... sei lá da... da densidade ele não é denso ele é leve é um anime tem um personagem que eu gostei bastante que é o... o cientista não é cientista o político o político é legal eu gosto do político aquele político eu gostei que é o cara que fica fazendo umas missões estranhas e dando umas... tipo um prefeito eu não lembro que ele é prefeito ou não o cenário o contexto do cenário cidades subterrâneas com bichos estranhos aleatórios e um labirinto é mais ou menos a força inimiga de rebeldes não engula muito estranha não deu para engolir essa parte então é um anime que ele é fraco mas tem alguns elementos interessantes o cenário é interessante um outro personagem é interessante os protagonistas são interessantes a relação entre personagens é legal tem episódios hilários o episódio dos cogumelos é muito bom tem a trilha sonora é bonita é vibrante a animação funciona mas não é grande coisa então eu diria que é um anime vale a pena vale a pena ver mas é um anime de entretenimento que não vai entregar um bom final um bom desfecho e não vai ter nenhum tipo de não é durável é um anime descartável pode ser assim então não é um anime durável mas é bonitinho Scarlet Nexus eu dropei no primeiro episódio nem lembro mais qual era o anime eu esqueci mesmo então foi mal não vi não posso falar nada Build Divine também quer dizer eu ouvi um episódio só que eu dropei eu nem sei Build Divine também achou uma bosta o primeiro episódio então eu nem vi mais First Season não sei Deep Insanity o anime ruim que eu gostei de ver é ruim demais é ruim pra cacete é ruim mas eu gostei de ver por que eu gostei de ver eu não sei eu gostei Deep Insanity The Lost Child é bagunçado esse anime ele é todo bamba ele tem uma premissa um cenário que eu não entendi e ele é focado numa viagem temporal que eu não gostei com metodologias de alteração de tempo que eu não gostei mesmo tem uma personagem eu gosto muito da estética do anime eu gosto muito da estética do anime a estética Playstation 3 Playstation CG as lutas são uma porcaria os vilões o vilão em si é bem nada a ver com nada a ver o arco de redenção dos protagonistas é horrível enfim o anime é ruim como eu disse o anime é ruim mesmo só que eu gostei a abertura é linda a abertura é linda a música é legal também então ele é estético o anime é estético e um pouco sonoro ele é da qual? Mediaflex não sei Silver Link sim dá pra ver mas não vale a pena eu não recomendo nem lascando não mesmo assim não recomendo mas eu vi e eu gostei então é uma coisa que é um tipo de coisa que é passatempo eu vou ver uma coisa ruim porque é bom é bom ver uma coisa ruim de vez em quando esse aqui é esse anime da temporada que é ruim e eu gostei e eu gostei mais do que anime que tipo é tipo não são ruins são animes melhores como dessa aqui da Taisho Otomi mas eu gostei mais de ver o anime ruim Deep Insanity você vê eu sou estranho Movie Love Alternative é mais ou menos a mesma coisa que Deep Insanity eu vi o primeiro Movie Love e eu não lembro dele eu esqueci completamente eu gosto do cenário porque o cenário é completamente genocida é bem guerra porra louca tem algumas mensagens legais políticas nesse Movie Love só que é bagunçado eu não entendi é muito o roteiro dele é todo torto e eu não entendi bolhufas do Viagem no Tempo da pluralidade de linhas temporais eu nem estava tentando entender porque eu estava sem tempo e não queria ver o anime com muita minúcia e muita atenção mas realmente comei bola eu não entendi muita coisa é o anime que eu vi mais por ver eu passei reto então eu não consegui nem explicar é um anime que vale a pena você se concentrar na história concentrar no plot do negócio porque é interessante entretanto é um anime muito harém mas um harém fraco porque ele não é harém ele é um anime que o protagonista não tem graça é bem sem graça mesmo as naves e as lutas são mais ou menos a política é legal é um anime que se foca na política se você focar na política é legal focar no vilão não tem vilão tirando a parte do vilão humano que é o antagonista humano e esse cara também não é bem vilão então e o genocídio gratuito também não é grande coisa então o fone é bem fraco é uma parada fraquíssima então é a mesma coisa que Deep Insane que não vale a pena mas você vê por ponto e risco Reki Monogatari é igualzinho o Osama Rankin fenomenal puta anime entregou o que prometeu desenvolveu muito bem o oráculo que eu chamo de oráculo a Biwa eu chamo de oráculo desenvolveu muito bem o papel de oráculo dela desenvolveu muito bem os personagens que são muitos que são a família dos próprios Reki o desfecho dos Reki a guerra política entre os Reki e outros clãs como não lembro o nome dos outros clãs esqueci mesmo mas o outro clã lá Vival a guerra política para ser o poder militar o poder financeiro o poder de ostentação da sua dinastia Reki Monogatari é ótimo a estética é linda a transformação é magnífica aquela engine é torta e a torpulosidade dela é linda é assim é não linear e a música encaixa e a abertura é ótima também é vibrante é melancólica porque o desfecho é triste e ele entrega ele entrega tudo que promete então puta adaptação da novel puta anime lindíssimo lindíssimo recomendo demais esse aqui valeu a pena é um drama histórico não linear mas ao mesmo tempo ele tem uma trilha cenária anos 80 de vez em quando uma pegada mais juvenil e ao mesmo tempo entregando uma quebra de expectativa uma quebra narrativa muito bem construída eu adorei Heikimon no Gatari então junto com o Sama Rankin e junto com o primeiro lá esqueci o nome vamos lá ver o Monshoku Tensei ótimos animes os três animes são bons demais os três melhores animes da temporada com certeza que o Kaizen que não vi não falo não sei não posso dar opinião Dragon Quest tá bamba mas tá indo depois do arco da luta do Dai com o pai o arco dele contra o vilão final eu gosto muito do como eles utilizaram o vilão principal anterior né eu não lembro nem o nome dele ah vamos ver no Manimalist aqui o vilão o primeiro que matou o cara de óculos lá vamos ver o vilão dele Hadler o Hadler eu gostei do arco do Hadler adorei o arco dele o arco do Pop tá muito legal eu acho que são pisam muito na bola com a Man os arcos da Man são horríveis o arco do Havan tá lindo ele morreu já mas tem um arco e o arco da Havan tá lindo o Crocodile fica meio largado no anime o Ryunkel tem uns arcos interessantes mas o Poppy o Dai um pouco também mas o Dai é menos o Poppy mata a pau o Hadler tá matando a pau e o Havan tá matando a pau a Man eu tô com dó dela a Leona tá ganhando algum destaque tá legal mas enfim os arcos de personagens são interessantes o Dai eu queria que fosse um pouco melhor com a protagonista mas ele acaba pisando na bola então o Poppy tá levando as costas ele é muito mais trágico muito mais inconstante muito mais melancólico o Poppy ele é um protagonista mais interessante eu acho eu acho ele o protagonista ele é mais interessante que o do do Dai em si e eu gosto do amplitude do negócio o vilão ah o objetivo do vilão é interessante o vilão principal que eu não lembro o nome agora o grande Dai Maô que é poderosíssimo eu acho o objetivo dele é muito sólido qual o objetivo dele? ele é uma raça que foi abandonada no inferno no limbo do inferno ele tem um rancor muito grande com os deuses que jogaram ele no limbo do inferno com uma raça menor o nome da raça dele é o Demoníade e ele quer fazer o que? ele quer quebrar essa fronteira e pra quebrar essa fronteira ele tem que destruir o reino do meio o reino do meio é o reino dos humanos ele vai destruir o reino do humano pra ascender a superfície pra ser digno da 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 vida digno da benção da existência pode dizer assim ele tem um rancor fodido com a criação divina ele quer bater de frente com os deuses e ele quer aniquilar a obra divina e eu acho muito justificado assim eu gosto muito da teoria dele a própria teoria do herói dragão do Dai que é o herói que mistura as três espécies os demoníades os dragões e os humanos e eu não sei da onde está o reino dos dragões o reino dos dragões é muito pra escanteio nesse anime isso aí do reino humano e do reino dos demoníades mas eu gosto bastante dessa dinâmica bem e mal em Yang do Dragon Quest e o arco de herói a jornada de herói é muito boa a jornada de herói é muito boa enfim Dragon Quest está entregando muito está entregando bastante e infelizmente eu não acho tão empolgante como poderia ser mas é um bom anime um ótimo shonen uma ótima fantasia recomendadíssima tá aí no episódio já no episódio 64 Hanyo no Yasha Hime anime complicado eu estou vendo eu achei que está mais interessante que a primeira temporada está amadurecendo o cenário amadurecendo as memes as filhas do Seshumaru a filha do Inuyasha está uma fantasia meia boca mas eu gosto do cenário cara realmente é carismático é carismático o anime ele é bobinho é simplinho mas é carismático e Hanyo no Yasha Hime recomendo recomendo por culpa do cenário as protagonistas são funcionais eu gosto bastante de dar de cabelo branco o arco dela é mais legal embora a armadela também tem um arco bacana a filha do Inuyasha é uma horror é jogada para os canteiros o tempo inteiro a Toa e a Setsuna são personagens funcionais eu estou muito na vibe de que volte o Inuyasha e a Kagome e o Seshumaru de vez em quando ele aparece ele mata a pau o Seshumaru é legal mas como é um anime das filhas e das não vai ter o Inuyasha e a Kagome com a pena porque a Mohora não segura não mas as filhas do Seshumaru seguram mais mas é bacaninha então vai lá vai lá vai lá e veja é bem o vilão é mais ou menos é morno é bem morno esse anime Pokémon queria estar vendo cara do céu como queria estar vendo tipo o que eu falei para vocês lá do anime da Comissão lembra a Comissão? Pokémon é um desses animes que eu deixei no meio e nunca mais voltei eu queria estar vendo eu queria estar vendo mesmo mas não estou se eu não estou e para começar de novo eu parei um episódio 40 40 alguma coisa está no dobro tem que fazer maratona eu estou sem tempo eu estou tudo embananado eu falei que minha psicologia está bagunçada trabalho logo logo volta e Pokémon queria ver mesmo até que quando esquece é muito longo eu não vou nem falar nada 180 Bionokimi não sei que anime é esse é original Slice of Life não vi não manja short também não sei Selection Project é anime de Meadidou tem gente que curte eu sei um pessoal do anime de Meadidou que curte bastante eu particularmente não é muito meu estilo então eu dropei já larguei piscantei não estou afim não vou gastar o tempo com outras coisas Shikizakura não vi se vi dropei se dropei não lembro então esquece Visual Prison eu vi um episódio achei complicado é de vampiro também é muito é muita muito cosmético é um anime cosmético não entrega nada não sei se vale a pena não Shankaku Madou acabei droppando um pouco de preconceito não vou negar não tive um preconceito com anime por causa de Shonen Eye não aguentei o tranco vacilei sou babaca sou vacilão mesmo posso me auto impunir por isso não sei se o anime é bom ou não mas é um mistério clichê focado em um pouco de Shonen Eye então não sei pode ser um pouco de preconceito xenofobia xenofobia é minha perdão por isso eu vi um episódio aquele dos otakus blá 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 skyfi muito genérico muito batido achei meio porcaria dropei Tesla Note eu vi um episódio achei horrível tentei ver mais um continuei achando horrível acho que não vale a pena gastar o tempo com isso então eu larguei Yuki Yuna eu queria estar vendo mas é novamente igual o Pokémon dos animes que eu estou com temporadas atrasadas Yuki Yuna eu queria porque eu amei a primeira temporada desse negócio eu amei de coração iria estar vendo essa terceira tem várias coisas baixadas aqui não estou vendo está tudo estacionado infelizmente mas Yuki Yuna eu recomendo e eu quero ver mesmo desde Metgears é um anime que eu estava curioso para ver e ouvir de fato porque o Fã Subber começou a lançar eu não sei o que dizer desse anime não é um curta de psicodélico com personagens que eu não entendi direito a vibe tem um conflito ali com esse cara da boy aqui tem um conflito dele se é a profissão dele que está fugindo da profissão essa aqui é uma trabalhadora de hospedaria que trabalha na hospedaria de praia eu não saquei qual do anime eu sei que ele é o psicodélia com meio porra louca e eu queria entender melhor o anime mas ele é um anime muito efêmero e muito descartável então nem dá para recomendar não estou vendo por ver mesmo Blade Runner eu não estou vendo é um anime que também está estacionado porque não tem Fã Subber eu vi um episódio eu achei funcional mas um tanto problemático eu não estou ligando para a animação dele eu gostei das batalhas eu gostei das lutas ele é um play 2 da vida bem nas coxas é um gráfico escrotão é um sejezão bem meia boca ele não é feito pelo cara que fez Samurai Champloo pelo cara que fez Cobra Bebop ele é apenas financiado ele é um produtor do anime se eu não me engano mas infelizmente o anime tem tendências a flopar o anime fracassar ele vai flopar esse anime e está no episódio 9 já eu não estou vendo eu sei que é meia boca eu sei que ele não entrega muito do que promete ele é um anime que decepciona infelizmente aparentemente é um anime que decepciona porque Blade Runner exige demais de você se você não respeitar a franquia a franquia te engole e é o que acontece com esse anime eu achei o Black Lotus que é o OVA lindo aquele OVA eu amo os dois filmes do Blade Runner live action obviamente muito bons esse aqui não está entregando o cenário eu não sei então eu vi dois episódios também só não posso falar muito mas eu não gostei eu tenho que pegar ele numa versão japonesa ou inglês só eu estou com dificuldade para ver ele por causa disso porque eu quero pegar na versão japonesa e ela não sai e eu estou contando dificuldade em Castlevania com isso também porque é difícil de achar a versão japonesa ele só lança a dublagem em inglês eu sou fã de dublagem japonesa então eu quero ouvir em japonês então eu quero baixar com dublagem japonesa mas para achar é um inferno então eu acabo não ouvindo anime e aí o anime fica piscanteio fica guardado eu nunca vejo mas eu acho que pode ser razoável eu não sei eu não estou vendo anime então eu posso falar besteira aqui pode ser que ele tenha um ótimo desfecho um amadurecimento muito bom mas eu não boto fé no anime mas pode ser que seja bom eu vou ter que ver para dar o meu veredito final no Blade Runner eu posso reinventar ele e falar e inverter tudo a minha análise dele mas fica para frente Mugaton Kiyou Musashi eu vi acho que um episódio eu estava querendo ver esse anime eu estava querendo ver mas acho que é muito infantil muito bobinho então eu dropei então deixe para lá Yakunara Mugikapimou segunda temporada ótima Slice of Life de artesãs de como é que é o nome quando você trabalha com barro trabalha com argila eu não lembro não lembro cara minha memória é horrível Oleiro Oleiros Olaria Olaria um anime muito fofo um anime recomendadíssimo Slice of Life muito redondo um arco de personagem bem simples mas bem funcional ele é menos intenso do que a primeira temporada ele é mais morno do que a primeira temporada mas ele funciona e ele é fofo ele é só cenário de menininhas fofinhas fazendo coisas fofinhas no caso agora sendo oleiras trabalhando com argila trabalhando com obras de arte e ele funciona mas ele não é grande coisa então recomendo porque ele é divertido e recomendo porque ele é fofo e porque ele é legal só por isso anime realmente meio descartável até certo ponto Uriori é o anime de como é que é o nome desse esporte? é hockey né puta eu queria ver cara mas eu não aguentei porque era muito anime de meninas fazendo coisas menininhas fofinhas e vivendo o mundo de esporte eu achei que não valia a pena por causa disso mas deve ser razoável não deve ser ruim não é preconceito da minha parte babaca em cima Lupin deve ser bom não sei Lupin não tem a minha ideia eu falo nada Lupin o Muragami gosta mas eu não eu também gosto do Lupin mas eu não tô podendo acompanhar porque a franquia é gigantesca eu não vi nada quase lupa tipo assim tenho 500 episódios pra ver de lupa ok Maikoti fenomenal cara vejam Maikoti ótimo entrega o que promete cenário anime gourmet barra de exposição de um cenário de profissão que é as Maikos é bom cara é fofo demais é uma vivência slice of life de menininhas fazendo coisas fofinhas sim mas é Maikos fazendo coisas fofinhas e comendo comidinhas tradicionais japonesas num cenário de Maikos é ótimo é ótimo é um episódio por mês vejam é um episódio por mês acho que vai acabar em 12 não sei vai acabar em mais um tô faltando um episódio só mas é lindo é lindo é o anime que vale a pena ver e te entretém cara redondinho anime redondo ótimo anime recomendo demais é lógico a palheta de cores a animação o estilo do anime a atmosfera do anime é ótima a atmosfera perfeita recomendo demais Dimongust Game não sei quantos episódios vai ter eu gostei de Dimongust Game eu vi por me arrisco assim eu já tava vendo Dimong já terminei a primeira temporada do clube do anime do fora do anime falei vou ver Dimongust Game gostei gostei da de evolução gostei da dinâmica de holograma gostei do terror dele de fantasmas ele dá uma bambeada nisso e dos Digimons seriam espécie de entidades que amaldiçam que assombram o mundo real é legal eles interferem no mundo real a interferência deles é um tanto mal elaborada como sempre o Digimon ele sempre elabora muito mal a relação mundo real e mundo digital mas eu gosto dos Digimons principalmente da Gellimun a Gellimun é muito divertida o Angaramon é legal também que é o grandão parece que o doutor é bacanão eu tô esperando a devolução dele o protagonista é clichê mas funciona a menininha ela desenvolve pouco acho que ela pode desenvolver mais a figura feminina no anime acho que ela tem pouca amplitude no anime e o viciado em chocolate aqui qual o nome dele Digimon o viciado em chocolate é fofinho também o Gamamon cara Gamamon é fofinho mas a Gellimun mata pau Gellimun é muito melhor mas o Gamamon é legal e o Hiro vai vai tamo indo mas o que ganha no Digimon Adventure de Mongust game é é como é que é a palavra é a execução é bem executado até certo ponto é bem executado a execução do anime é boa então ele entrega ele entrega o que ele promete até certo ponto claro que ele fica girando em falso ele tem que girar em falso o anime que é vários episódios ele é episódico então cada episódio funciona individualmente então ele fica girando em falso mas ele aos poucos vai avançando e as evoluções são bacanas e é bacana o cenário de holografia o pai do Hiro eu tô muito curioso com o que ele tá fazendo entretanto ele tá largado lá como um easter egg do anime que talvez seja utilizado mais pra frente então vale a pena investir no Digimon Ghost Game vale a pena é um anime que vale a pena por ser um bom Digimon Kagnado aliás melhor que o Digimon Clássico Kagnado eu vi cara sem saber o que eu tava vendo porque eu não conheço o cenário é tipo um Sekai qual que é o nome aquele dos animes do Sekai Quartet Sekai Quartet Sekai Quartet mistura o Overlord com o cara do Shihiro com como é o nome do negócio as abreviações que eu não lembro agora Konosuba com aquele Sekai Quartet com a menininha nazista lá não lembro o nome agora esse qual que é o nome aquele anime caraca esqueci ah não sei a menina nazista sabe o que é Sekai Quartet né Kagnado é a mesma vibe com personagens desse universo aqui e eu não conheço o universo então eu não entendi o anime ele é razoável ele é só humor é Quartet é curtinha é só diversão é só zoar com a galera do desse universo que tem ali é a ARTV tem o ai eu não vou lembrar dos nomes dos animes tem um monte de anime cara é muito anime é a franquia inteira tem o Little Busters tem o Canon tem aquele da menininha que casa e depois mó Clannad é esse cenário Clannad ARTV Hero Busters esse mundo ai e alguns outros que eu não conheço eu nunca vi esses animes tirando ARTV que eu vi um outro eu vi mas é um cenário feito pra você ter uma uma imersão com os protagonistas de todos esses animes femininos e masculinos e brincar com todo mundo é divertidíssimo pra quem vê esses animes pra quem não vê fica meio sei lá aéreo né não engaja tanto igual eu mas eu vi isso aqui Kaira de Vanguarda eu não vi isso aqui pro dropei porque é anime de bichonen não vejo muito e o Gyo não Tropical Rajinamo Teck Dance não acho que não 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 vi não conheço não 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 vale a pena não vi não vi não vi são os kodomos que sempre são os finzinhos aqui tem vários infinitos aliás kodomos infinitos pra programação infantil da TV japonesa e é isso pessoas acabou por aqui acabou falando dos melhores um pouco com o Subo né com certeza recomendando pra vocês aqui cadê Maiko Sanchi no Makanai-san recomendo demais é um ótimo Slice of Life perfeito até que eu recomendo sem ter visto o Yukio aqui eu vou recomendar pra ver Dragon Quest absolutamente absolutamente tem que ver pra um Shonenzão Heikimon no Katari sensacional sensacional daqui só se você tiver sangue frio e tiver sofrer um pouco Mugelug Deep Destiny Deep Destiny Deep Destiny Deep Insanity Shirai Akatsunan vai vai vale vale a pena ver Sekar Shokudo com certeza vale a pena Taiho Shokudo mais ou menos Osama Rankin Vê sim sem piscar junto com Heikimon no Katari Shaman Kenji totalmente Kaisoko talvez Senpai Ga se você gosta de romances like soflat fofinho com certeza Mierukuchan sim revejam Mierukuchan 86 sim também mas eu tenho minhas críticas Take Ops infelizmente Come Bola eu recomendo demais Shin No Nakama realmente vejam Shin No Nakama mas não é grandioso mas vejam Senrati no Paladin também é legal de ver você gosta de um shonen de Sekai bacaninha tem futuro tem mais futuro do que outros Sekais que nem o do Assassino Come San recomendo sem ver envolver um dia tomara que eu veja um epício lógico um epício no epício Kimetsu no Eba vejam também mas eu não dou pra tua fé não o Assassino dificilmente até nem acho dropável do Assassino na verdade se não não quer perder tempo não vale tanto a pena e Moshoku Tensei com certeza então Moshoku Tensei ou Samba Rank e Heike Monogatari absolutamente ótimos animes os melhores animes Mierukuchan tem que ver vale a pena 8-6 vale a pena também mas naquele esquema e Sekai vale a pena tem que ver mas não tem nenhum grande anime é uma temporada meio assim acima da média claro né nesse anime que eu tô falando que eu acho que vale a pena ver animes muito bons Dragon Quest com certeza também mas é isso aí pessoas essa foi o review da temporada de outono de 2021 toque falando a hora já ou mesmo a horas já peço desculpas por estar falando a horas a horas mesmo espero que tenha tido um panorama legal uma boa recomendação uma boa crítica dos animes perdão por ser muito sei lá falar demais é isso pessoas gratuito agradecido falou zé tô exausto obrigadão até a próxima falou zé tchau tchau tchau